É uma concordância que estresse crônico é um problemaço para a sua saúde mental, porque afeta sono, afeta a parte metabólica, o nível de cortisol desce, então a agressividade reduz o estresse. Aí pode ser uma agressividade direcionada a um contexto onde você faz um comportamento imoral, ou pode ser uma agressividade e você faz uma luta de jiu-jitsu. Você pode ter esses picos e eventualmente ter rotinas saudáveis que você, digamos, que gasta isso. Aí eu falei isso aqui uma vez, a minha mãe me ligou desesperada. A ideia é o quê? Viver bastante e quando for morrer, morrer rápido. O estresse crônico, ele parece ser uma das piores coisas que você pode fazer para a sua saúde mental. O que é estresse crônico? É você, em vez de ter um pico de estresse, tipo, o carro fechou você, sei lá, tem que apresentar um trabalho, você não se preparou, tem uma reunião chata, foi demitido, terminou o namoro, isso é um pico de estresse. Pode durar um, dois, três, quatro, cinco dias, eventualmente um pouquinho mais. Talvez o namoro não seja um bom exemplo porque dura mais, né? Mas você entendeu, um pico de estresse. Esse aí é tudo bem, ele é normal. Esse pico de estresse é comum, inclusive, muito provavelmente é adaptativo. Isto é, é interessante que você tenha um pico de estresse no momento que precisa ter. Se você está andando na rua, cara, e você vê uma pessoa correndo atrás de você com uma faca, é interessante que o seu corpo movimente todo um estado fisiológico orquestrado para fazer com que você se prepare para um fenômeno que o Walter Cannon caracterizou na década de 30, que é o famoso fenômeno de luta ou fuga. Outro vai lutar com o cara, outro vai fugir, um dos dois. Alguns animais ficam em freezing, eles congelam. O ser humano é um pouco mais raro acontecer o freezing, isso acontece mais em roedor, mas alguns seres humanos podem eventualmente congelar. Fazendo um parênteses rápido, é possível ativar isso de forma espontânea? Tipo, eu quero ativar isso para utilizar isso? Espontânea eu não sei, mas a questão é que muitas, como eu disse, esse eixo ele se ativa a um perigo real ou um perigo imaginado. Tem pessoas que têm esse mesmo eixo, de uma forma ativa talvez não tão grande, mas de uma forma um pouquinho menor, só que cronicamente, sentado num sofá assistindo televisão. Por quê? Porque na cabeça está pensando nos boletos, está pensando nos problemas, está pensando no círculo social que não convidou ele para ir para a festa, ou não convidou ele para ir para o happy hour, está pensando no trabalho que tem que fazer da faculdade, mas não quer, está pensando no futuro, no emprego que a empresa vai fechar. E aí começa a dar problema. Esse mesmo eixo, ele não está com um pico de atividade como teria se o cara visse uma cobra, mas ele está com uma atividade um pouquinho menor atenuada, mas fica crônico. E isso, segundo um corpo gigante, é um corpo tão grande de evidência que mostra que essa ativação crônica desse eixo, que em última análise vai resultar numa elevação crônica de cortisol, é um corpo tão grande de evidência que poderíamos fazer um paralelo, que o nível de evidência é tão similar quanto o exercício físico fazer bem para a saúde. É uma concordância, cara. É uma concordância que estresse crônico é um problemaço para a sua saúde mental, porque afeta sono, afeta a parte metabólica, essa produção, essa gliconeogênese exagerada no fígado, faz com que você tenha glicose disponível muito tempo na sua corrente sanguínea, faz com que você tenha resistência à ação da insulina. Por isso que pessoas com diabetes, quando tem algum tipo de período de estresse, geralmente diabetes descompensa, porque ferra o perfil metabólico também. Não é interessante que você fique com essa atividade sempre. Além disso, é catabolizante, tipo, você começa a perder massa, exatamente, entendeu? Então, é um contexto fisiológico que é zero favorável para a sua saúde, para a manutenção da sua saúde. De novo, quando for um pico, provavelmente é adaptativo, e por isso que a gente tem isso até hoje e tal. É interessante que você tenha isso. Por isso que se você está muito estressado assim, cara, e vai para a academia, às vezes você estudar uma baixada, porque você meio que gasta essa preparação fisiológica. Na verdade, esse instinto, então, que o cara que está muito estressado tem, de tipo assim, cara, quero quebrar essa casa inteira aqui e destruir tudo, seria um instinto que está óbvio. A gente é... somos seres já na sociedade, mas aliviaria, de certa forma, o estresse dele. Aliviaria. Ele quer dar televisão, estudo... Na verdade, a agressividade reduz o estresse, cara. Tem vários estudos nos Estados Unidos que são bem legais, do ponto de vista de metodologia de estudo, não legal o resultado, mostrando que, por exemplo, quando o time da casa perde uma final de NFL, aumenta a violência doméstica. Caralho, velho. A galera chega em casa e brinca. Caralho, velho. Tem estudos mostrando... Em roedor, a gente tem estudos mostrando que o roedor que está com medo, ou tu estressa ele, e quando ele morde ou briga com outro roedor, o nível de cortisol desce. Então, a agressividade reduz o estresse. Aí, pode ser uma agressividade direcionada a um contexto onde você faz um comportamento imoral, ou pode ser uma agressividade e você faz uma luta de jiu-jitsu, você... Bota um saco de pancadas. É, velho. Eventualmente, até sexo, cara. Sexo, se você for observado, do ponto de vista puramente comportamental, é um comportamento eventualmente agressivo, né? Existe agressividade no sexo que, eventualmente, se transforma em prazer. Então, essa mistureba toda, a gente classifica em caixinhas. Nós não somos os animais, cara. Se você ver dois chimpanzés fazendo sexo, você vai achar que eles estão se matando. Esse é um tema até um pouco polêmico, mas, inclusive, tem neurônios no nosso hipotálamo, que é a região do nosso cérebro envolvido com libido e tudo mais, e com agressividade. Tem um grupo de neurônios que só se ativa quando você está tendo um comportamento agressivo, tem um grupo de neurônios que só se ativa quando você está fazendo sexo, e tem um grupo de neurônios que se ativa quando está fazendo os dois. O grupo só se ativa quando você está fazendo os dois. Isso foi caracterizado em mamíferos, não em nós humanos, não falei em nós, mas foi em camundongos. Muito provavelmente isso existe também no nosso cérebro, embora a gente não saiba com certeza. Então, o que eu quero dizer? O pico de estresse é muito bem-vindo, tá? Desde que você não tenha um comportamento compensatório que envolva destruir a casa, ou bater em alguém, que muitas pessoas têm. Principalmente se você desconta isso ou quer amenizar esse estresse com coisas que reduzem a sua capacidade inibitória do comportamento, como por exemplo, álcool. Então, se estressa, ela já tem um vício em álcool, que a gente sabe que reduz a capacidade de inibir o comportamento e ter uma noção do que é certo e do que é errado. Tira o freio. Tira o freio. E aí a pessoa já está estressada, bebe álcool, eventualmente isso pode culminar em um comportamento agressivo. Para com outra pessoa, ou com a casa, ou com alguma coisa, ou dirige rápido o carro, faz um comportamento nocivo. E tem o outro lado. Você pode ter esses picos e eventualmente ter rotinas saudáveis que você, digamos, que gasta isso. No meu caso, cara, triatlon para mim faz tão bem. E por isso que eu estou muito feliz com isso, porque permite com que eu gaste mais isso, entendeu? Do que na musculação. Primeiro porque é muito mais lúdico. Você vai para o mar, vai não sei o que. A cadeia de musculação é um ginásio fechado. E segundo que o endurance, pelo menos para mim, isso é a minha opinião agora, é pelo fato de você suar, fadigar, parece que você lava melhor esse, entendeu? Você entende o que eu quero dizer? Hoje a gente foi... Tu bota para fora, cara. É, exatamente. Até a galera estava falando assim, meus amigos sempre falaram que eu tenho muita energia, talvez eu tenha encontrado um lugar para... E isso que gera o famoso flow. O flow, o high da corrida. Não sei como é que chamam. Hunter's high. Hunter's high. Exatamente, Hunter's high. Ele... É isso, cara. É quando você está num contexto de, puta, eu preciso liberar isso. E aí no meio da corrida, tu atinge esse momento de recompensa e de reforço. E te gera aquela sensação de que, cara, eu estou resolvendo um problema de aspecto psicológico aqui, fazendo um movimento corporal. Por quê? Porque você gastou entre a... Quando eu digo gastar aqui, é do ponto de vista metafórico, né pessoal? Pelo amor de Deus. É um equilíbrio da balança. É. Agora, o problema, cara, é quando você tem esses picos, que eventualmente você pode ter os picos, mas fica um basal, velho. Muito alto. Principalmente resultando num aumento crônico de cortisol, tá? Aí começa a gerar problema. Por quê? Isso já é muito bem estabelecido na literatura científica, como eu falei, que estresse crônico, que é não necessariamente ter esse pico, mas ter um aumento gradual que eventualmente pode parar ou cair um pouco, mas ele está sempre um pouco mais alto do que deveria. Esse contexto é muito disfuncional para a saúde mental. Então, voltando à pergunta sua, para viver o que é viver bem? Primeiro ponto, talvez seja ter bons relacionamentos, relacionamentos de qualidade, segundo o que a ciência aponta. Segundo ponto, ter um controle do estresse crônico, acho que isso é muito bem-vindo. Só que aí, só para eu entender, esse estresse crônico, para tu controlar ele, tu tem que controlar ele de uma maneira psicológica. É, por meio de estilo de vida e ferramentas psicológicas. Tu não consegue me passar um protocolo, tipo assim, do que fazer que eu vou solucionar? Não, eu conseguiria dizer algumas coisas genéricas que eventualmente possam te ajudar. Por exemplo, ter uma rotina de atividade física, isso com certeza vai te ajudar. Principalmente se for atividade física, exercício físico, que você gosta. Porque o exercício físico não é musculação, ou fazer triatlo, ou correr. Pode ser vôlei, sei lá, cara. Boja. É, boja. Entende, pode ser qualquer um, cara. Não precisa ser o exercício físico específico. É uma atividade que você gasta energia propositalmente. Então, você reservou um momento daquele dia para fazer aquilo. Que é o exercício físico, não a atividade física. Exatamente. Atividade física é limpar a casa, caminhar para ir ao mercado. O exercício físico é uma coisa estruturada. Pelo que eu sei, pelo menos é essa a diferença. E aí, cara, assim, um último item. Para viver bem, talvez seria interessante você ter uma boa condição física. E aí, eu não digo estética. Eu digo condição física... Biológica. Metabólica, fisiológica, cardiorrespiratória. Você ser uma pessoa, não necessariamente fitness, né? Ou atlética, mas se ativa. Agora, se você visa longevidade, aí talvez seria interessante, pelo que os dados mostram, você investir também em exercício cardiorrespiratório. A gente sabe hoje, na ciência, mostra isso de uma forma muito bacana. E eu sei disso porque o meu pai é idoso e tal. Eu estudo eventualmente isso. E acompanho pessoas que falam sobre isso. Para a idade avançada, musculação é o santo grau. É o santo grau para a idade avançada, cara. Porque um dos maiores problemas em idosos é queda. Só cai. Porque não tem músculo, tem sarcopenia, tem, enfim, degeneração muscular porque não tem estímulo. Você não consegue levantar uma cadeira, não consegue pegar um negócio, uma compra, agachar. Eventualmente cai, se quebra e tal. Então a musculação, cara, é santo grau, assim, para idoso. Mas além disso, os estudos que estão olhando hoje para redução de mortalidade por todas as causas, olhando parâmetros de exercício físico, indicam que o melhor VO2, o melhor consumo máximo de oxigênio, que aí tem que chamar um fisiologista aqui, o Gui lá, acho que ele veio aí para te explicar o que é VO2. Mas eu sei que o melhor VO2 está correlacionado, está relacionado com nível de atividade física cardiorrespiratória. Uma das formas de medir, do ponto de vista de padrão ouro da ciência, de medir VO2 é um teste chamado de ergoespirometria. Embora esses relógios, hoje em dia, eles dão uma estimativa muito precisa. O meu relógio estava marcando VO2 de 52, quando eu fiz, e o teste de ergoespirometria deu 51,5. Então, de fato, muito... O meu está dando 50, hein, eu estou bem? É, deve ser por aí, 49,5, talvez se... Se fosse pegar, lógico. E o que os estudos mostram, cara? Os caras morrem 6 vezes menos do que comparado ao VO2 ruim. Então, um efeito muito grande não se acha por acaso. É um efeito dose dependente. Quanto maior o VO2, menor a escadinha de mortalidade. Tipo, o VO2 aumenta, a chance de morrer cai. Escadinha. É replicado em todos os estudos dessa natureza. E, principalmente, existe uma plausibilidade biológica enorme, cara. A plausibilidade é surreal. Então, dá para afirmar que o VO2 mais alto reduz a chance de morrer por todas as causas. E, principalmente, as doenças que mais matam desde 1990, são doenças cardiovasculares. Então, você vai na direção oposta. Então, parece que para viver bem, além de você ter, respondendo a primeira pergunta lá, além de você ter, talvez, bons relacionamentos, você ter um bom controle de estresse crônico, que aí você pode fazer por uma série de medidas, talvez seria interessante você ter também um condicionamento físico, para fazer com que você diminua a chance de você ter problemas, que chamam de doenças crônicas não transmissíveis, né? diabetes, dislipidemia, e você vai no postinho de saúde hoje, é a maioria. São doenças totalmente evitáveis, que podem piorar a sua vida. A ideia... Aí, eu falei isso aqui uma vez, a minha mãe me ligou desesperada. Mas a ideia, eu pelo menos quero isso, tá? A ideia é o quê? Viver bastante, e quando for morrer, morrer rápido. É verdade, tu tá certo. O que que acontece normalmente? E tem dados sobre isso também. A pessoa vive, aí ela começa a adoecer. E aí, pelo fato da gente ter, ainda bem, desenvolvido vários medicamentos, a sobrevida da pessoa aumenta, mas a qualidade de vida fica ruim. Sim. Então, a pessoa vive dos 50 aos 80, tomando 7, 8 medicamentos, cada vez mais, às vezes gerando um ônus gigantesco para a família, tanto do ponto de vista financeiro, quanto de cuidado mesmo, acamado, aí tem que cuidar, o filho quer viajar, mas não pode, porque o pai tá ali, então não pode fazer faculdade, tem que ficar cuidando do pai e da mãe. Então, eu, pelo menos, Eslin, eu quero viver bem, cara, muito tempo, sei lá, velho, morrer dormindo, de alguma causa natural, mas eu não quero ter essa morbidade, saca? Sim. E essa morbidade vem desse tipo de problema. E tem gente que tem essas morbidades aí desde os 40, velho. Pois é. Fudido, porque não fez nada a vida inteira, fumou igual uma chaminé. Só pra concluir. Tá. Na minha opinião, minha opinião, tá? Viver bem é isso. Viver bem é você... Relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, não necessariamente em quantidade. Controle de estresse, que aí envolve você ter paz e tudo mais, e qualidade de vida. E... E biologia regular. E, cara, é, um bom tipo, é... O teu corpo é o teu negócio, né? Então, é bom que ele esteja em bom funcionamento. Pra mim... Pra mim, agora é a minha opinião, né? Se você conseguir, de certa forma, contemplar esses três, seria bem interessante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.